Vou brincar? Vamos? Vamos brincar? Legal! Caderno de artes pra você pintar! Dá pra mamãe? Pega ali pra mamãe! Massinha! Ó, me acordou! Forminhas! Forminhas! Ó! Canetinha! Eita, tu quer uma? Nani! 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 Minha mãe! Ó! Ai! Meu Deus, hein! Tinta de ancho! Olha! Forminha pra pintar! Nani! 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 Ó, que eu comprei pro Henri! Esse kitzinho pra gente poder brincar! Vem essas tintas guache, esses glitter, aí vem um pincelzinho e vem várias forminhas de gesso, ó, pra ele poder pintar! Achei o máximo! E aí veio também esse slime, né, ó! Cuidado pra não quebrar, tá? Aí veio o caderninho de artes, ó, pra ele ficar pintando com vários... Peraí, filho! Vários desenhos, ó! Aí veio essas forminhas aqui, assim, ó! Veio massinha de modelar, veio essas canetinhas, né, e veio também esse giz de ceia! Isso aqui, nós brincar! Vou pintar? Isso aqui vai ser depois! Aqui, ó! Ó! Como é que vão pintar? Assim, ó! Ó! Eita! Pinta! Ah! Ah! É! Assim, ó! Mamãe te vai ajudar! Segura! Segura! Assim, ó! Ó! Ó, Henrique! Pinta! Pinta! A! A! É! É! I! A! U! Conseguiu quebrar já? Eu queria era uma roupa... Mamãe! Slime! Senta! Senta aí! Nunca nem brinquei disso aqui, vai! Meu Deus! Bom, tu já brincou de slime, meu amor? Nossa, que negócio horrível! É, eu nunca tinha pegado a minha vida no slime! Bora, meu Deus! Bora, meu lindo! Pro cercado que teu pai montou! Olha, gente! Ficou perfeito! Taco quebrar já! Vai, meu Deus! E aí Massinha Ele se encantou com esses lives, viu? Nossa, há quantos anos que eu não brinco com massinha, velho Olha o Henrique Olha o meu Deus, o Esté Isso aí, escolhendo, vamos ver Nossa, ela solta a tinta Será que eu vou botar isso aqui? Não gostei não Vixe, Mário, Henrique Menino Ó, tá assim, ó Ó Assim, ó Ó Massinha A Melina gostou de câmera Eu tô filmando ela também Massinha Brincando juntos Eita Tu brincou foi muito tempo aí dentro Mas ficou ótimo, já, amor Bem, enfim Arrasamos Rubinho Agora tá fazendo uma obra ali dentro do nosso banheiro Tava entupindo o ralo Tanto de cabelo que ele tirou de dentro desse ralo Não tem noção Tá nojeira Mas eu sei E é porque eu tomo Toda vez que eu tomo banho que eu lavo meu cabelo Eu tomo mó cuidado Pra não ficar Cabelo no ralo Mesmo assim Entra do mesmo jeito Não é incrível Não sei se foi uma boa ideia esse slime O Henrique conseguiu Espalhar esse bicho Todinha assim, ó A mãe já pegou Todo Olha aí, ó Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Que é isso, minha filha Que atropelamento é esse na sua mãe? Ainda bem que ele se junta fácil Gente, não é sujeira no chão, tá? Porque é meu Minha cerebro tá toda arranhada Ó Onde é que tem slime? Onde é que tem slime? Até no pé da criança Olha aí, ó Você foi pisar, foi? Olha aí Três horas da tarde Três e meia, aliás Agora que eu vou Ver se eu consigo almoçar Finalmente Vou almoçar Meu Deus A bagunça tá é grande aqui A mamé no becinho dela Brincando aqui Melhor coisa que eu fiz Pra achar esse preço E o Henrique Tô pintando mais do que ele Nem se interessou pra pintar Ele tá brincando aqui com Eu vou ficar incentivando Ver se ele se interessa Vai, tu não conseguiu Entra, pô Agora tu consegue sair Não pode Trigou Aqui, ó Tu conseguiu, nenê Ei Dê o carrinho Pra sua irmã Brincar Aqui, ó Meu lindo O que é mais? Não Foi, o maninho O que a gente faz, gente? Pra criança começar A dividir as coisas Ei Ai, meu povo Vou finalizar o vídeo Mais uma vez E aí Esse mês Você já sabe, né? Eu vou postar vídeo Todos os dias Então fiquem ligadinhos Menos desde domingo De segunda Acho que Ou segunda a sexta Ou segunda a sábado Menos o domingo Mas Eu acho que tá Tô toda mochada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece Da sua curtida Se inscreve aqui No meu canal E até o próximo vídeo Um grande beijo Do coração Tchau Tchau